Fazer um intensivo de gnomo, vai sair daqui maluca, ou eliminada. Vai sair daqui maluca, não eliminada. Mas aqui é assim, você me cutucando a gente também vai, cara. A menina chegou agora, isso é coisa que se fala. Mas a gente fala antes de entrar. Pra ter certeza que... É que todo mundo aqui é sincero. Eu já dormi aqui outras vezes. Não, mas assim, quando a gente... Pior que não. Pior que não.